No coração a dor Deixou o pecador Mas eu sei que vou voltar para o redio E a vista do pastor permanecer Não, porque mereço, ó Senhor Mas porque preciso, preciso Do teu amor O amor de Deus é o meu refúgio Alegria e esperança Lágrimas não escorrem mais Onde encontrar tanta paz É, onde a gente vai encontrar tanta paz Se não no abraço de quem nos acolhe Conhecendo quem somos, independente do que fizemos Essa canção diz muito dos lugares de repouso, de refúgio que temos Eu pergunto para você agora Você tem alguém em quem você pode se refugiar Existe um abraço em que você pode deitar e repousar seguro Sem que a pessoa olhe para você e diga Ei, pô, sacanagem, o que é isso que você fez? As pessoas que nos acolhem e que nos oferecem colo Muitas vezes são aquelas mesmas que fazem a diferença na nossa vida Por não julgarem o que fizemos Mas por nos acolherem É justamente porque sabem quem somos E sabem quem elas são também Triste é aquela pessoa que julga você Mesmo sem te conhecer Dá para se entender aquela que te julga Quando te conhece Mas especiais mesmo São aquelas que nem te julgam porque conhecem Mas te acolhem do jeito que você é Porque também conhece E sabe como elas são Penso que nessa vida a gente vai precisar de abraço Nessa vida a gente vai precisar de refúgio De colo E quando a gente está na rua E de repente começa a chover A gente está despreparado, sem guarda-chuva A gente corre para algum lugar A gente corre para se abrigar E existem momentos da nossa vida Que a gente só precisa de um lugar para fugir da chuva E talvez é no abraço dessa pessoa Que é especial para você Posso dizer que em Deus Até porque eu fiz essa canção pensando nele Este é o nosso lugar de refúgio De repouso, de encontro Porque aqui Quando as pessoas não te derem Ele vai oferecer Um lugar para você repousar E se refugiar Pelo menos até a chuva passar Depois a gente continua Bom mesmo é quem tem um lugar para se refugiar E se você está se sentindo necessitado Diz Ei, você não quer mais molhar Você quer sair da chuva, né? Busque um lugar de refúgio Se você não tem nenhum Ó Tá aí Beleza? Galera Muito bom estar aqui sempre com vocês Espero que estejam gostando Do cantinho do pensamento É um lugar muito especial para mim Tomara que seja para vocês Semana que vem A gente se encontra de novo Manda para a galera Talvez elas precisam de refúgio também Valeu Você será? É Churro Tchau Tchau